Essa bolachinha é super prática de fazer e não leva leite condensado. Essa bolachinha simplesmente derrete na boca e é muito fácil de fazer e não leva leite condensado. Três ovos inteiros, uma xícara de açúcar, a medida da minha xícara é de 200 ml e já te convido a se inscrever aqui no canal. Meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, eu te convido, se inscreva, ative o sininho das notificações, pra você sempre ser notificado e vem conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis, de grátis, você não paga nada e tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Então, eu te convido, vem pra cá e vem acompanhar um pouquinho do meu dia. Três colheres de sopa de margarina. De preferência, em temperatura ambiente. Se você quiser, também pode usar manteiga. Vou mexer bem. Essa bolachinha cai bem a qualquer hora. Com aquele cafezinho, com aquela visita que acabou de chegar. Uma ótima opção também pra fazer junto com a criançada. Todos vão querer colocar a mão na massa. Misture bem até formar um cremezinho. Ou seja, até diluir o açúcar. Três colheres de sopa de suco de limão. Esse suco vai dar um gostinho todo especial nessa bolachinha. Uma colherzinha de café de fermento em pó pra bolo. E agora, aos poucos, eu vou estar acrescentando amido de milho. A nossa famosa maisena. Vou gastar aproximadamente 500 gramas. Não tem como mexer com amido de milho e não fazer uma baguncinha. Vai pra todo lado. Por mais que a gente tenta que ele não espalhe, não tem como. Vá colocando aos poucos, até dar ponto. E claro, vai chegar um ponto que é mão na massa. E agora, vamos sovar até dar ponto. O ponto é o clássico não grudando mais nas mãos. A massa já não gruda mais nas mãos. Vai ficar uma massa assim, gente, ó. Bem bonita, né? Agora, em uma forma untada e esfarinhada. No meu caso, essa minha forma tem esse tapetinho de silicone. Então, eu não preciso. Mas, se você não tiver, você unta um pouquinho. E esfarinha. Você pode modelar a seu gosto. Você pode fazer bolinhas, pode fazer palitinhos. Eu vou fazer bem simples mesmo, só a bolinha. E o tamanho também é a gosto de cada um. Eu, particularmente, gosto de fazê-la mais pequenininha. E ela sempre dá uma crescidinha também. Então, coloque na forma, dando espaço entre uma e outra. Porque ela dá uma crescidinha. Então, todas assim, desse tamanho. Sempre colocando e dando um pequeno espaço entre uma e outra. Essa bolachinha rende bastante. E a bambina tomando água. E a bambina tomando água. Ela é um pouco, às vezes, quebradiça. Mas, é normal. É só você dar mais um apertãozinho. Que ela junta novamente. O gostinho de limão dá toda a diferença nessa bolachinha. Rende bastante. E agora... Olha o tanto que rendeu. E agora, forno pré-aquecido, 180 graus, por uns 10 minutinhos ou 15. Depende do forno de cada um. Assim que você ver que o fundinho tá douradinho, já está pronta. Depois de 15 minutinhos, as bolachinhas ficaram todas prontas. Bolachinha, biscoitinho, como você preferir chamar. Só sei que é uma delícia. E se você fizer, você não vai se arrepender. Gente, é muito prático. Rapidinho você faz. E são deliciosas. É só deixar esfriar bem e colocar num vidro com tampa. E olha, sempre você vai ter essa delícia fresquinha. Inresistível. E agora, é aquela hora que só eu posso fazer, enquanto você não faz aí. Que é de experimentar essa delícia. Olha só como elas ficam douradinhas no fundo. Hum! Gente! Gente, não é bom não. Não é bom não. É muito bom, muito bom! Espero muito que você tenha gostado. Me deixem saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Gente, o gostinho de limão... Hum! É bom! Hum!